Pronto, aqui no Mercado Municipal de Porto Alegre, eu adoro quando eu visito os lugares, olha que quentinho, adoro, adoro, adoro visitar os mercados municipais, que dizem muito sobre a cidade, como o nosso lá de São Paulo, olha que tem sopa, eu tô louco pra sentar nessa cadeira, que deve ser quentinha, que tá frio aqui fora. Olha, que delícia, gente, que delícia, olha, quanto tá isso aqui, moço? Isso é o que? Pelo de? Ovelha, obrigado, só alegria. Olha aqui, não dá vontade de comer tudo? Fala sério. Lembra um pouco o Mercadão de São Paulo, né? Acho que é um pouco menor. Lembra, né? E deve ser da mesma época, 1800 e pouco, final de 1800. O nosso ali, Ramos de Azevedo, que fez o Teatro Municipal. Fiambres e produtos coloniais. Eu adoro. Olha, joga-se até buzios no mercado, eu gosto assim. Não é nada. Olha, que bonito isso aqui. Olha, que bonito isso aqui. Não, vai comer. Não, vai comer. Não, vai comer. Não, vai comer. Não, vai. Ah, eu vou comer por aqui. Vou passar um cantinho, senão eu vou sentar lá na ovelha. Olha, suplemento e tudo. Tem espirulina? Tem. Quanto é que tá? R$8,00. R$60,00. R$60,00. Da Ninho Verde, não? Não, ela tá R$10,00. Ah, tá bom. Obrigado. Lá em São Paulo, da Ninho Verde, tá R$16,00. Olha, amigos religiosos, tem tudo aqui, o que você precisar. Aqui você alimenta o santo, faz o santo, desce o santo. Aqui você faz tudo. Tô ficando com fome. Deixa eu buscar alguma coisa pra comer, depois a gente conversa. Tchau. Ah, valeriana é necessária, né? Se não tiver um valeriano, você se enlouquece. Olha aqui. Bacalhau norueguês. Adoro essas coisas, amo. É isso. Dando uma banda. Depois a gente conversa. Deixa eu voltar lá pra... Pra minha ovelha. Tchau. Aqui tem o que empanada, pelo jeito. Oi. Olha o pastel desse, fechadinho, né? Você viu almoço aqui, não? Sim. É? A Laminuta. É? A Laminuta. O que que é a Laminuta? É o arroz, batata, frango e feijão. Arroz, batata, frango e feijão chama a Laminuta. Quanto é? A Laminuta. 19,50 e feijão. Tem de feijão. Ah, é? Tá bom. Obrigado. A Laminuta. Nunca tinha ouvido falar isso. Olha, lá tem mais ovelha. Olha a lanche, que bom. Gostei. Você gosta? Vem pra cá. Aqui. Vou comer e depois vou fazer quando é bom. A Laminuta. Tchau.